Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfield 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal só conseguimos lá 4 pontos foi o último jogo a gente pegou aqui o time do Salgrim a gente perdeu de 1 a 0 mas foi muito mal galera no último vídeo aqui a gente perdeu de 1 a 0 só conseguimos uma vitória aqui contra aqui a equipe do São Bento aí vão aqui tentar dar a volta por cima vão pegar agora aqui vão pegar agora que o time do Mojimirim vai ser o jogo totalmente difícil aí contra eles bora aqui vou trazer quatro jogos aqui ó vamos pegar aqui o Mojimirim pegar o Tom Benzim vamos pegar aqui também o confiança e por último aqui contra o time do Volta Redonda aí galera aqui nesse vídeo aqui é eu vou botar em busca da formação perfeita porque já coloquei em três atacantes botei dois atacantes já botei a só falta de botar aqui é um atacante só aqui do jeito que tá aí eu vou botar isso aí mais para frente mas bora ver aqui ó já que a gente eu já coloquei esse três esse 433 não deu certo também o 442 também não deu certo galera botei aqui essa aqui ainda tem alguns jogos deu para a gente jogar com ele então vou insistir com ele aí vou botar esse aí se não der certo a gente muda fora de caso vou botar o time top muito defensivo esse aí eu vou deixar aí num 352 aí contra a equipe do Mojimirim a gente vai jogar dentro de casa aqui com o nosso torcedor deixa eu ver que eu não tenho alguém para mudar não né aliás tem sim agora eu bora aqui ó eu vou cancelar aqui empréstimo aqui desse Arisa Arisei cadê cancelar empréstimo bora aqui em busca de um tem um volante aqui porque a gente tá precisando mais de marcação do meu campo esse jogador não é de marcação bota aqui ó cadê desarme marcação marcação desarmar marcação desse Zubarev aqui do FKU aí eu não sei desse time é mas bora pegar aqui Zubarev aí cadê esse aqui né Zubarev desarmar marcação empréstimo pronto empréstimo realizar tem mais um reforço aí para o meu campo aí para nossa equipe bora botar aqui o número da comisa dele automaticamente aqui e ele vai ser titular vou botar aqui é o daí temos o tio botar Aldair aqui no meu campo vou tirar aqui Renan Teixeira cadê vou botar ele aqui esse Zubarev aqui não então já botei no lugar errado aqui ó botei aqui no lugar aqui desse Renan Teixeira e é só essa mudança no meu campo vão que vamos que vamos aí contra... deixa eu botar aqui quem vai ser o capitão aqui do nosso time nosso time tem que ter um jogador experiente aqui ó tem esse Max aqui vou deixar com ele batedor vou deixar aí com Aldair vamos que vamos aí contra a equipe do Mojimirim e esse galera rola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Mojimirim 0 a 0 aqui por enquanto é né 1 a 0 ali pra gente ali Marlisson abriu pra cá aí no primeiro tempo começamos bem 1 a 0 ali 2 a 0 ali Gustavo amplia faz mais um 2 a 0 aí dentro de casa e com a nossa torcida faz muito tempo a gente não joga bem aqui dentro de casa começamos bem aqui o vídeo 2 a 1 2 a 0 em cima do time do Mojimirim tem uma amarelada ali do time dele bora ver aqui a pênalti ali pra eles tomara que ele perca esse pênalti aí tomara que ele perca manda uma bomba e gol do time aí do Mojimirim nossa e a gol da estrela novamente ali Roberto aí faz 3 a 1 pra gente deixa eu ver aqui tem alguém pra montar não tem né não tem o time não tá bem não tá cansando muito 3 a 1 ali pra gente estamos conseguindo aqui a vitória e a gol do Mojimirim vai empatar mesmo o jogo e vai acabar o jogo esse aí conseguimos a vitória no sufoco ali contra a equipe do Mojimirim 3 pontinho aí dentro de casa bora ver aqui vamos ver aí o time do Tom Ben se vai ser fora de casa eu vou com essa formação a gente ver se conseguiu a vitória o último jogo primeiro jogo aí dica de ida a gente empatou contra eles foi dois a dois lá o jogo bora aqui pra esse jogo de volta pela vigésima segunda rodada aí do campeonato deixa eu ver ó vou com o mesmo time a gente conseguiu a vitória contra contra a equipe lá do Mojimirim então vai ser essa a minha formação vamos jogar aqui de branco E aí galera rola bloc mess primeiro tempo aqui contra a equipe do Tom Ben se 0 a 0 aqui por enquanto ali 3 mil no estádio só isso pouca pessoa hein gol da gente ali Marcel aí o emprestado que ele pegou aí no último vídeo abre o placar ali pra gente 1 a 0 a gente tá indo bem uns 10 chutes contra 7 pós de bola da gente também então é esse aí não tem ninguém cansado bora pro segundo tempo 1 a 0 ali pra gente fora de casa a gente tá conseguindo aqui a vitória parcial bora fazer uma mudança aliás o ataque não tá cansado vou tirar aqui no meu campo vou botar aqui aqui temos esse esse júnior sutil ele é marcação é marcação e finalização é botar uma marcação no meu campo será esse marcação e finalização marcação e finalização bota esse esse Renan Teixeira aqui bora ver se ele vai se sair bem aí na frente 1 a 0 ali pra gente vamos conseguir na vitória passear já acabou o jogo esse aí mais uma vitória aí agora fora de casa e contra a equipe do Tom Ben se 6 pontos em dois jogos tem aqui eliminatórias aí novamente para a copa do mundo aí argentina pega ali o time da venezuela que vai perder né nossa perdeu ali para a equipe da venezuela cadê o brasil brasil ganhou aí de 2 a 1 para o líder do campeonato que aqui o chile o brasil está em terceiro a venezuela argentina está aqui na repescagem falta quando jogar mas falta muito jogando dá para lá dá para se dar a volta por cima ali entrar nesse g4 eu para pegar agora aqui a equipe do confiança estamos ali sexto colocado e deixando a gente conseguir essa classificação aí para a a classificação aí para a série b e do campeonato brasileiro choveu que a gente tá indo muito bem com essa informação então ela vou insistir com ela já que está indo bem vamos que vamos para a vitória em dois jogos aí vou deixar aqui de vermelho galera eu tava gravando eu botei pausa aí para dar uma olhada aqui no jogo ali é para dar uma olhada aqui no jogo não para ir pegar um negócio aqui quando eu fui voltar eu botei quando eu comecei a gravar eu me esqueci de apertar play então não consegui gravar aqui o jogo aqui contra a equipe do confiança então a gente ganhou aí de 3 a 0 e contra a equipe de confiança vão pegar agora o time de volta redonda vai ser jogo fora de casa apresentar a gente não está nesse g4 aqui hoje temos ali com 35 pontos estão atravessando uma boa fase 3 vitória em em três jogos choveu que o utopia que está com 38 a imagem mais 38 estamos ali com 35 então ia trazer só esse jogo aqui mais então eu perdi último jogo aí quanto confiança então para fazer o jogo aqui também contra a equipe kt aqui ó vamos pegar agora aqui também pega o voto redonda que vai ser esse jogo e vamos pegar aqui próximo jogo e contra a equipe do cuiabá então esse bom que como que ser mais delonga aí eu vou continuar a gente está talvez uma boa fase com essa formação é isso galera rola o nosso primeiro tempo ali contra a equipe do volta redonda é o líder do campeonato aí a gente tem que ganhar aqui para ir para esse g4 ali o tupi vai ganhando e já as idolas pra gente tupi ele vai ganhando aí não está jogando muito bem que o jogo são seis chutes contra a tese ali da equipe dele mas eu vou deixar assim vamos que vamos aí para esse segundo tempo e a conta a gente ali Marlisson abre para cair no primeiro tempo no segundo tempo estamos conseguindo aqui a vitória torcendo ali para o tupi perder em tupi tem que perder o jogo ali ó para fazer uma mudança aqui eu vou atacar na laterais aqui esse dano aí pronto só essa mudança ali uma zela ali para a gente tupi vai ganhando a gente também pelo menos ganhou conseguiu a vitória e contra o time do volta redonda o tupi também ganhou ali o jogo deles então pelo menos a gente conseguiu a nossa vitória bora aqui vamos pegar agora a equipe do Cuiabá vai ser um jogo totalmente difícil lá contra a equipe do Cuiabá bora pular aqui e o Cuiabá agora é o líder agora é o líder do campeonato estamos ali em quinto colocado aí com 38 pontos temos que ganhar o jogo aí para empatar e contra a equipe do Cuiabá então é isso aí vamos que vamos aí pegar o líder aí vai ser o jogo aqui vai ser dentro de casa com a nossa torcida da país ganha esse jogo galera vamos que vamos isso galera rola o bloco começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Cuiabá e é 1 a 0 ali para a gente abrir o placar ali eu não sei nem quem fez a torça 0 ali mas só faz 2 a 0 o tupi vai empatando a gente tá só com um pontinho ali na ali atrás do time deles a gente tem que conseguir aqui a vitória sei lá para ele perder 2 a 0 para a gente então não vou mudar aqui vamos que vamos aí para esse segundo tempo eles estão pegando ali a equipe do Botafogo eles fizeram o segundo deles ali e é 3 a 1 nossa 3 4 a 0 ali em cima do time do Cuiabá a gente tá jogando bem com essa formação não vou mudar deixa eu ver aqui quanto é que foi aqui o jogo do tupi tupi ganhou em tupi que tá tá chato ali não quer perder para ninguém mas pelo menos a gente tá conseguindo nossas vitórias estamos ali na briga aí peles g4 eles estão ali aliás agora quem tá aqui é o voto arredondo aqui está ali dois pontos ali tava 3 aqui do tupi agora todos dois pontos agora aí da equipe do voto arredondo a gente tem que ganhar o próximo jogo vai ser aqui contra a equipe do Ipiranga para gente entrar nesse g4 aí galera o próximo vídeo vai ser um vídeo ou a gente vai conseguir entrar nesse g4 ou não não sei tomara que a gente consiga aí porque a gente tá brincando muito a gente tava aqui em décimo segundo estamos agora aqui em quinto colocado a gente jogou muito bem esse vídeo aqui só vitória o melhor vídeo da o melhor vídeo aí da série jogamos muito vídeo mas esse galera vou ficando por aqui pedindo um tg a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera jogos amigos e até o próximo vídeo fui